A primeira dupla que vai cantar o Asselho Auretino, Geraldo Amâncio, Geraldo que está com a esposa dele com problema de saúde e ele vai ter que viajar mais cedo para dar uma assistência em casa, né? E ele vai começar aqui a programação com o Asselho. Em seguida vem Zé Cardoso e Oliveira de Panderas. Terceiro vem Vânia de Vila Nova e Ciberino Feitosa. E a quarta dupla vai vir Jonas, Bezerra e Rogério Menezes. Que ainda não está aqui essa dupla, ainda não ia por aqui, né? Então vamos trazendo aqui... A que chegou agora foi a professora Erivano Senna. Essa daí não perde não, mas aí eu sei que ela vai. Pode procurar uma cadeira, você está bem aqui. Eu ainda nunca tinha aqui levado para a dona Erivano estar presente. Muito obrigado pela presença, tá bom? Então vem Geraldo e Moacila Auretino com vocês. Obrigado. Boa tarde, serei breve. Eu gostaria só de agradecer a Deus em primeiro lugar, depois a vocês todos. Registrar as presenças de pessoas que vieram mais de longe. O pessoal que veio de Banabuiu e o pessoal que veio de Itarrafas. Tá certo? Então muito obrigado a cada um de vocês. E vamos cantar. Pedir a Deus saúde, inspiração e o carinho de vocês. Pedir a Deus saúde, inspiração e o carinho de vocês. Tocca me chamou, eu vim do solo paraibano Eu tenho toda certeza que é a maior desse ano Que estremece as carnaúba e no ralo e jaguarimano Agradeça ao soberano que eu sei cantar, fico triste Primeiro eu quero pedir a plateia que me assiste Palma para Jesus Cristo que sem ele nada existe A gente canta e assiste de cestilha a beira-mar Nessa fazenda de toca que é boa de repousar Que artista do nível dele não tem em todo lugar Eu pedi pra começar e começo sem ter pandim Eu fico muito feliz começando esse festim Eu vou abrindo o caminho pra os que vem depois de mim Cantiga boa e assim pelo povo eu estou sentindo Mais tarde eu estou encerrando esse meu trabalho lindo Agora eu estou cantando e mais tarde eu estou assistindo O elenco é muito lindo na cultura popular Mas como eu disse a vocês eu pedi pra começar Eu vou abrindo a porteira que é pra boiada passar Então nós vamos cantar porque disse eu não me acanho Num trabalho costumeiro que não é negócio estranho Se tiver quem puxa a tropa eu vou seguir no rebanho Vou falar de rio e banho, falar de currais e bois A abertura da festa sabemos que é com nós dois Vou remendando a tarrafa pra quem vem pescar depois É terra boa de arroz onde a tarde o vento abana Tem mais um chicote d'água que na passagem espadana Salpicando nas barreiras da faixa de aguarina Temos uma caravana que é bastante conhecida A turma que cria verso cantando as coisas da lida Vou fazendo um alicerce pra casa se construir A festa está promovida, tudo aqui é excelente Tem aplauso, grita e palma do povo que está de frente Toca ganha com sucesso e depois divide com a gente Agradeço ao impotente que é o Pai Celestial E é o nosso amigo toca que é cantor fenomenal Se não fosse o seu trabalho não tinha esse ferro Isso aqui é seu trabalho Isso aqui é seu local, o seu povo e seu ambiente O sucesso é seu trabalho que Deus coloca na mente A música tocando em toca e toca tocando na gente Eu ouvi dizer muita gente que não vinha me escutar Que era uma festa política só falou pra se enganar Que política com cultura ninguém deve misturar Nós vamos nos misturar pra que tudo tem efeito Que uma festa sendo assim tem matuto e tem prefeito Quando a festa é muito grande tem gente de todo jeito Que um toque eu tô satisfeito pelo sucesso que fez Seu show trinta mil reais, minha cantoria três Nossa diferença é grande no saldo do fim do mês Toca que isso já fez desde mil anos atrás Eu numas dez cantorias onde eu tiver mais cartaz Toca somente no show, esse dinheiro ele faz Tem terra, tem animais e seu progresso se acelera Fazenda no Maranhão e tem tudo que o mundo espera Eu canto há cinquenta anos e moro no Guantapé Ele é melhor do que era e já foi também camponês Hoje tem fazenda aqui e cria gada em São Tinez A custa do sacrifício do trabalho que ele fez Eu poeta camponês trabalho pra viver bem Porém o tanto que eu ganho ele ganha mais de cem E eu acho que vou mudar pra cantar forró também Sua banda de verdade no sucesso se implanta Fazendo a comparação pra Geraldo não adianta Não toca o que toca, toca, mas canta o que toca, canta Trabalhar me adianta e o meu agradecimento A vocês grandes amigos que houve nesse momento Inclusive um camarada agenou em placamento Não para o meu instrumento e nós vamos continuar Vi um moço cochichando nessa festa popular Diga qual foi o recado que ele veio aqui deixar Ele veio só falar que eu falasse em agenou Eu sei que a festa é de toca de quem ele é promotor O dinheiro sai de toca e o verso é do cantador E agradeço ao cantador Zé Cardoso é excelente É muito amigo de toca e um cantador de repente Também foi interessado fazendo convite a gente Zé Cardoso está na frente, telefonou eu senti Que ia me convidar e muito feliz me senti A promoção é de toca e ele me chamou pra aqui O toque eu gostei daqui, do progresso que se fez Me deu um tampo de terra que eu resolvo qualquer mês Depois que eu me aposentar, venho morar com você Ele é criador de reis e também de porco de raça E cabrine de ovinho que pra ele tem graça A custa do seu trabalho que do seu nível não passa Ele é um cantor de raça e é bastante inteligente Ele é forró, meu seu verso e cada um é diferente Ele é quem canta forró e eu só sei cantar é bem Geraldo só canta quente comigo cantando top Vamos acelera tudo, a tua ganho galope Para ganhar duas coisas, um sucesso e um igual Sou cantador de galope, sou poeta camponês Da beira do rio salgado nasci em 46 E esse rio é a fluente desse rio de você Sou filho de camponês e nasci perto das montanhas Me banhei no aguaceiro do lindo do rio piranhas E a correnteza de verso passa nas minhas entradas Meu pai é todas as montanhas, não tocava o som do pinho Meus irmãos não cantam nada, o mais velho, o mais novinho Minha mãe também não canta e aprende a cantar sozinho Papai cantava um pouquinho e depois de cantar morreu Minha mãe não cantou nada, meu irmão não aprendeu E do seio da minha raça quem canta mesmo sou eu Meu avô cantou morreu, que a morte veio no fim Minha família não canta, seja bem ou seja ruim A minha esposa não canta, mas foi cantada por mim Meu avô cantava ruim e eu ainda era menino Meu avô foi Sebastião e o meu pai era vilino E a herança ficou grossa pra boa ser lauripim E casar foi meu destino lá nas minhas vizinhanças Minha mulher não cantava, não tinha essa liderança E da cantada que eu dei nela já nasceram três crianças Lá na minha vizinhança o povo gosta de ouvir A minha mulher não canta onde canta mal assim E eu já dei cantada nela que deu trabalho a cair Meu filho quis insistir na cultura popular Fui ouvir e não gostei num galope à beira-mar Se ele cantar ruim assim é melhor nem conversar O meu pai me ouviu cantar e um dia foi positivo Dizendo seu mal assim seja um cantador ativo Que se cantar ruim lá fora não venha pra casa vir Eu já cantei o motivo da herança dos meus pais No vale jaguaribano tô cantando e vivo em paz E sendo pra toca do vale meu repente vale mais Cantei bem como rapaz quando eu era de menor Agora ainda estou cantando tô velho tô de maior E depois que envelheci eu comecei a cantar melhor Pois pode arrochar o nó que o povo está esperando Uma cantoria quente por isso eu tô esquentando Pode acender seu tição que esse meu já tá queimando Geraldo eu vou lhe falando é duro meu estandarte Não tenha pena do lombo do seu colega de arte Minha parte eu estou fazendo, garanta aí sua parte Então faça a sua parte, canta aí sem desafio Pode cantar num galope sem sentir o cana frio Que a besta-feira dos versos chegou na beira do rio Cante aí seu desafio, cante, pule, depinote Se tiver mais rio eu vomite, se tiver mais verso bote Que eu ainda fico dizendo, aumente aí seu bacão Ou assim eu tenho dote, pode ir que eu lhe acompanhe Vá pro céu, volte pra terra que acompanhe e não estranhe Que outra mulher não pare, cantador do meu tamanho Ai rainho seu rebanho, que eu também sou vaqueiro Cante o que quiser cantar, imprensa e seu companheiro Que aqui você encontra tampa pra seu tabaqueiro Mas pode cantar ligeiro, sacuda, verso pra fora Me convida e que acompanhe, nós vamos sem ter demora Que um galego tanto novo, o povo vai ver agora Rasgue a burra de explora, galope seja gigante E morra-se laurentino do meio de em diante O povo fica dizendo, se tiver mais coisa, calma Eu quero é que você cante pra todo mundo vibrar E com a licença do povo, um pouquinho eu vou parar E eu quero palma de novo pra cultura popular Zé de Aurélio lembrou? Eu quero lembrar também, deixa aqui os nossos sentimentos Nós perdemos um dos grandes amigos E um dos grandes promoventes de cantoria Que assou o Odorico lá do Congo, né Zé de Aurélio? Congo, Congo Figura enorme Ele até pediu que fizesse um minuto de silêncio Isso é bom em estado de futebol que ninguém tá bebendo Aqui é quase impossível, mas fica aqui o nosso registro De uma pessoa muito importante É bom que os cantadores lembrem Que sem os promoventes de cantoria Não haveria cantoria, pra começar, né? Por mais que os poetas cantassem, iam cantar uns pros outros Eles sobrevivem através das promoções de cantoria E a gente agradece a todos Meu amigo Mani Maia, abraço O lugar onde mais houve cantoria até hoje No Pernambuco foi no Pajéu O lugar onde mais houve cantoria até hoje foi nesse vale É bom que vocês tomam conhecimento disso, tá certo? Então, é o povo mais habituado a ouvir cantoria Ivanildo foi muito feliz quando disse Cantador que não passar aqui pelo vale Ele não faz muito parte da história da cantoria Então, por ser o vale abençoado da cantoria Nós vamos cantar um Sabiá Pra vocês cantando o coro pra gente que é bem fácil, viu Milton? Vai rápido, vai rápido Boa Sabiá Do gado da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá Do gado da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Vamos cantar o coro Na hora do coro pra vocês Eu aqui boto pra frente o nosso trabalho lindo As frases distribuindo de forma espetacular Tocando nessa viola e olhando pra o infinito Meu caso é cantar bonito pro povo me acompanhar Boa Sabiá Do gado da laranjeira Que a pedra da baladeira Eu tô ouvindo o povo meio calado Eu tô meio encabulado Mas quero continuar Eu peço a toca que é dono do ambiente Por favor, cante na frente Pra o povo também cantar Boa Sabiá Vai! Que a pedra da baladeira Tá melhorando? Boa Sabiá Hoje aqui nesse ambiente Aumenta a temperatura O cantador tem cultura puramente popular Cantando pro prassiano E pro povo também da roça Que cultura como a nossa brilha em qualquer lugar Mais boa! Nossa viola vamos bater bem baixinho Pra escutar com carinho o povo que quer cantar Quero dizer que é grande a minha alegria Que quem canta em cantoria Tem Jesus pra abençoar Vai! Vô! Do gado Que a pedra da baladeira Tá bonito! Vai melhorar! Vai, Molasim Laurentino Cantando dessa maneira E Geralda Mans Pereira Também vai me acompanhar Hoje a gente bebe cana Faz repente de fofoca Nós vamos cantar com toca Que é pro povo se tocar Mais boa! Vô! 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 Que a plateia guarde Mas a dupla diferente Que virá daqui pra frente Que eu sei que não é covarde A uma e meia da tarde A gente já guaribana Geraldo não se engana E vai mudando de recado E eu quero um boi amarrado Amarrado no pé da cajarana Me amarre um boi No pé da cajarana Cor essa com vocês Do mesmo cor pra frente Eu agora estou cantando Brigo fazendo fofoca Nessa fazenda de toca Que tá na frente brilhando Eu mais tarde estou parando A musa cordeliana Vou pular Vou beber cana Que é pra eu lembrar do passado Eu quero um boi amarrado Vai! No pé da cajarana Me amarre um boi No pé da cajarana Boazinha é o som do pinho É quem tem me acompanhado É poeta equilibrado Que tem do povo carinho Se o povo cantar sozinho O coro fica bacana Que a gente já guaribana Sempre viveu do meu lado E eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarre um boi No pé da cajarana Tá lindo! Tá mais bonito que eu sabia! Com a viola no braço Eu canto e me movimento Reabrindo o pensamento Pra te ganhar espaço Se vai subindo o mormaz Na terra já guaribana A plateia não me engana Homem não peste enganar E eu quero o boi amarrado Toca o convite me fez E o seu trabalho eu conheço O convite eu lhe agradeço Por isso e a primeira vez Eu cantando pra você E não bato nem a pestana Uma força soberana É quem tem me ajudado E eu quero o boi amarrado É o boi amarrado É o boi amarrado Tá lindo! Hoje à tarde eu vou cantar Pra o povo que ouve Sente um estilo diferente De galope à beira-mar E quem sabe interpretar Nessa musa soberana Todo final de semana Isso eu tenho praticado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarre um boi Minha lembrança não falta Quando eu tinha mocidade Tive uma grande amizade Que o meu coração exalta Ali na cidade alta Eu gostei de uma cigala Por ela eu bebia cana E só vivia apaixonado E eu quero o boi amarrado Eu vou mudar meu roteiro Que eu não sou homem perversa Agora fazendo um reze Pra Ivan do Caloeiro Que é poeta e sanfoneiro Todo dia da semana Tem hora que ele abana Birimbau desafinado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Esse é meu camarada Instrumento ele queria Parecendo uma bacia E eu digo sempre amassada E essa parte avermelhada Se o espírito não me engana Parece tora de cana Que eu cortava no passado E eu quero o boi amarrado No pé da cajarana A legítima canturinha É direto o povo assim Cantador só canta ruim Quando ele se desvia Se ele decora e não cria Toda hora se engana Mas aqui um ventabana Pra me deixar inspirado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarra e o boi No pé da cajarana O toca pagou primeiro Ele pagou bem na frente Pra ouvir nosso repente Por gostar do violeiro Recebi o seu dinheiro E gostei muito dessa grana Mandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarra e o boi No pé da cajarana Oitenta Casar com uma mulher de vinte e cinco É como quem bota leite no fogo Não pode tirar o oito de cima não Diga assim tá certo A tarde tá quente mas dá-me alegria Que o povo me esconde que aqui é escola Ali tem o rio Aqui tem viola Ali tem a água E aqui tem poesia O meu verso é quente Mas a água é fria E o nosso trabalho vai continuar Eu acho esse rio espetacular O rio é mais velho Geraldo é mais novo O rio é de Deus E meu verso é do povo Nos dez de galope Na beira do mar Eu nesse ambiente Me sinto mais bom Tenho da plateia Amor e carinho Eu olho pra um rio Que fica vizinho Você já falou E eu falo de novo Com Deus e a terra A nuvem E o povo De qualquer maneira Hoje eu vou falar Sei que esse rio é espetacular O rio banhando O sertão bravinho E a água descendo Do longo do rio Nos dez de galope Na beira do mar Essa poesia Que aqui eu desfio Não é decorado Que ninguém decora Por tudo que eu canto É cantado na hora Quem seja martelo Ou seja desafio Eu falo de grota De corque De rio De qualquer assunto Que o povo mandar Aqui vejo árvore Em todo lugar Não sei Tem fruto Se já teve cacho Tem fio por cima É poeta por baixo Rasgando galope Na beira do mar Já não cantaria Que gosta de ouvir Que gosta de ouvir O instrumento De acompanhar Tem toca do vale Espetacular Que é muito mais novo Eu sou mais antigo Música é você Eu sei que na dupla Eu sei que na dupla Tem uma igualdade Que é a mesma idade Se eu não me engano É um cearense Comaraidano Falando de amor De paixão E saudade Cantando para o povo Longe da cidade Na beira do rio Espetacular Eu peço a você Pra me acompanhar Que geral da mans Não tem propaganda Explore a jumenta Pra ver se ela anda Cantando galope Na beira do mar A minha passada É simula e branda Pra qualquer colega Que aqui me acompanha Seja na estrada Seja na montanha Seja no Brasil Seja na Uganda Seja lá na França Seja na Holanda O mesmo rumado Em Madagascar Com meu companheiro Eu vou navegar Eu vou navegando Nesse mar de rio Você se sustenta Que eu passo por cima Cantando galope Na beira do mar Agradeço o povo Que aqui se aproxima Pelo cantar passado Presente pra ouvir E escuta Geraldo Com o homo assim Na rima No verso, no verso E na rima Que a cantoria É matéria-prima Pra essa plateia Que quer escutar Sei que tem poeta Em todo lugar Com água que bebo Com pão que mastigo Difícil é poeta Dizer como eu digo Cantando embalado Na beira do mar Difícil é andar Seguindo onde eu sigo Decido é cantar Cantando o que eu canto Se adiantar Onde eu me adianto Pensando o que eu penso Dizendo o que eu digo Qualquer camarada Mais novo e antigo Que seja gente daqui Ou de outro lugar De Ceará De Zé de Alencar Daquele moeiro Ou de alto santo Falando o que eu falo E cantando o que eu canto No ideia de galope Na beira do mar Eu muito agradeço Ao Espírito Santo Tenho meio século E ainda não sou rouco Porém nosso tempo Pois é muito pouco Eu gosto do povo E também desse canto Cantando contigo Sei que minha tato Se fosse por mim Ia continuar Mas tem um limite Eu quero falar É uma hora e vinte Que alguém me avisava Se fosse por mim Hoje eu não parava Cantando galope Na beira do mar Tem carne de porco Tem caldo de fava Caldo de feijão Também tem cachaça Tem comida boa Cheirando a fumaça Qualquer camarada Que aqui nem pensava Essa é gente amiga Corajosa e brava Que honra esse nome Desse seu lugar A nossa cultura Que é popular Esse nosso assunto Toda vida é novo Que de frase em frase Na alma do povo Cantando galope Na beira do mar Eu tenho de galinha Eu já vim de ovo Eu fui muito pobre Andando na feira A história do verso Amas Pereira Começou a cantar Ainda muito novo O meu coração É a alma do povo Minha profissão Eu não posso parar Cantando galope Eu não vou comparar Geraldo nasceu O maior do mundo Eu sou o primeiro E não tenho o segundo Dois dez de galope Na beira do mar Pra mim o poeta Que é grande e profundo É esse poeta Que traz poesinha Não é só zoada E nem melodia É bem cantar A todo segundo Por isso é que eu canto E me aprofundo Com qualquer colega Que vem me enfrentar Porque minha história Eu quero deixar Nessa limoeira Eu andou todo trecho Não deixo fortuna Porém no meu texto Cantando galope Na beira do mar Nessa cantoria Chegou outro artista Que é palco Negra De sanfoneiro Também um irmão Desse violeiro Que sempre gostou Desse repentista Quando era mais novo Pois era farrista Da minha maneira Gostou de brincar Pois nós já rodamos Por todo lugar Por cinto Fazenda Por vila Por praça Tocando forró E bebendo cachaça Cantando galope Na beira do mar Conheci Paulo Ney E toda a sua raça Pra mim na sanfona Ele é quase um rei Eu muito respeito Toca e Paulo e Ney Que são os artistas Aqui dessa praça Que em todo lugar Canta e mostra raça Seja limoeiro Ou outro lugar Tenho prazer E lhe elogiar Que ele conhece O meu desempenho Ele tem sanfona E a viola Eu tenho cantando Galope na beira do mar Esse meu rebento É o meu engenho Ele dá garapa Ele dá rapadura Poeta cantando Mostrando cultura Fazendo rebento E com seu desempenho Você tem toada Da forma que eu tenho E ainda painei E eu quero falar Pois tem esse amigo Para aconselhar Nós somos famosos Em todo universo Sustenta sanfona Que eu sustento o verso Cantando galope Na beira do mar Em todo trabalho Eu me alicerço Seja em cantoria Ou no trabalho Eu gosto de andar Batendo orovalho E olhando o azul Do meu universo No toque da rima Na toa do verso Em qualquer matéria Que me procurar Esse laurentino Não vai gaguejar Que sustenta a ruinha Não tem a voz louca E o verso Sobrando nos cantos Da boca Cantando galope Na beira do mar A nossa plateia Sem quem não é louca Por isso é que tem Esse grande conceito Gosta de aplaudir Rebende bem feito Quem pula do cano Quem sai pela boca Meio rouca Mas o meu trabalho Vou continuar Se você consenta Eu também vou parar Porque no galope Cantamos demais Fazer mais que isso Nem o diabo faz Cantando galope Na beira do mar Obrigado, muito obrigado E tinha um gaiato na rua Que todo cachorro Que passava Ele levantava o rabo E botava a gasolina Lá naquele lugar E o seu cachorro E aí Aí ia passando O cachorro de Belkinho Ele não fez nada Aí o cara disse assim Ei fulano Por que você não bota nesse? Ele disse É porque é óleo Pra ninguém se aborrecer Quem mais gosta de beber? Não se retira de um bar Passa o dia sem parar Bento rola pelo chão Grita e cospe no calção De fundo da calça furado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Homem que não serve mais Pra fazer tudo que quer Dorme longe da mulher Terminou secando o gás Nem ela se satisfaz Sem o calor do tição Pede um beijo e é infão E o tição tá apagado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Políticos ao pé da grade Mas nenhum apareceu Genuíno e Zé Diceu Genuíno e Zé Diceu Por pessoas mafazejas Estão manchando as igrejas E atingindo o seu partido Tem mais de um pastor bandido Que é pra não chamar ladrão Tem rico, tem avião E tem safado engravatado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E o cabra que tem preguiça Esse não pisa na roça Que não quer ter a mão grossa Sua mão não encaliça Não levanta uma cortiça Não bota força na mão Todo dia sobra pão Se acaba desempregado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão A Rússia ameaça guerra E o mundo muda de ideia Entre Ucrânia e entre Crimeia Acontece uma desgraça Acontece uma desgraça Se tiver bomba e fumaça No meio tem explosão Na grande revolução E um governo deportado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E o Brasil vem novamente Vai a copa acontecer E a política aparecer Deixe isso mais pra frente Alguém quer ser presidente Alguém quer ser presidente Quer ser chefe da nação Mesmo em tempo de eleição Eu voto e fico calado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Vamos mudar pra moral Que o calor está estupendo Entre tapa e empurrão Garanto não vou correndo Mas eu peço que se cale Que o seu verso aqui no vale Eu vi que não tá valendo O seu nome está doendo E hoje eu vou meter-lhe a beia E esse seu está se ardendo Com sua cantiga feia Se você sair correndo Eu vou terminar enchendo A sua boca de areia Capricha em minha cocheia Pra o povo que está de frente É mole como correia Tá frio mas já foi quente Eu peço silêncio e paz E a conversa aqui atrás Fica atrapalhando a rei Para mim não tem valente Nem bruto nem campeão Você é um inocente Pra cantar não presta não O pobre desse galego Hoje está como um burrego Entre as presas do leão Não tem nem comparação Você gritou mas perdeu Você é imitação E não paga o verso meu Quem só canta do seu tanto Diveria estar no canto Que botaram Zé de ser Você já se esqueceu Que apanhou antigamente Sabe que o chico Isso já foi recebido E muito agradeço o dinheiro O poeta O poeta não tem sido igualmente A seu parceiro Ele veio gratificar E ela infeliz quem pagava O cachê ao companheiro É Mas eu recebi Uma cova Uma cova pra enterrar esse cinto Uma cova da estrada E a história desse matuto Você é Você é Pobre Pobre gelado Eu sou um corojo Eu lhe acho Eu lhe acho é muito bruto Pelo que sou informado Com cretino eu não discuto É melhor ficar calado Nós dois somos desiguais Que é velho e não presta mais E eu sou um velho sarado Seja sarado ou tarado Se quer vir me vem agora Eu não tenho comparado Nem aqui e nem lá fora Com você eu nem me vejo Dou aperto no seu texto Que a corda pinota fora Ele caguejou agora E ficou fraco o seu repete É besta quem ignora E é gelado quem não sente Não está me acompanhando Que só canta gaguejando E não tem plateia que aguente Quem é inexperiente Me enfrenta sem saber Finda atrapalhando a gente Não me deixa nem render Você não faz o que eu faço Não roça e vira em aço Que a seu dobra derreter Valeu! Obrigado por esse carinho Você é maravilhoso! Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vambora Eu já falei uma vez Quero falar novamente Pro povo que tá de frente E outro que ficou lá fora Que o que eu tô fazendo agora É prática de todo dia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vambora